Música Diversos livros de negócios dizem que o esforço e dedicação são uma fórmula certa para o sucesso. Infelizmente, nem sempre o início promissor acaba bem, mas é preciso também uma boa execução. O livro Startup Enxuta, de Eric Ries, revolucionou uma série de paradigmas. Traz um método totalmente novo que reduz o desperdício durante a criação de produtos e serviços, aumentando a frequência de contato com clientes reais, a fim de validar as premissas do negócio o mais rápido possível. Nele, toda atividade inicial que não contribui para o aprendizado sobre os clientes é considerada desperdício. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site PipeLearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Porém, antes de começarmos, é importante esclarecer alguns pontos. Empreendedor é todo mundo que trabalha com novos produtos e serviços, em condições de extrema incerteza. Isso inclui desde donos de startups até gestores de empresas estabelecidas. Vamos falar sobre a principal premissa a ser validada em um negócio, a hipótese de crescimento. Para que um negócio cresça de forma sustentável, precisa de um motor. A única maneira de ter um crescimento sustentável é fazendo com que os novos clientes surjam das ações de clientes passados. Quando um cliente atual indica, revela, financia ou retorna ao seu produto, acaba indiretamente trazendo outros com ele. Vamos ver os três motores de crescimento mais de perto. O primeiro é o motor do crescimento recorrente. Por exemplo, se sua startup cresce 42% ao ano, o que é uma bela taxa, mas perde 42% dos clientes antigos no mesmo período, está estagnada. Para que funcione, a taxa de aquisição de novos clientes deve sempre superar a taxa de rotatividade. Nem sempre a solução é aumentar as vendas ou fazer mais propaganda. Alguns negócios, como a Netflix, fazem isso muito bem. Além de conquistarem novos usuários, fazem de tudo para que os atuais permaneçam ativos, sustentando o crescimento. O segundo motor é o do crescimento viral. Nele, a pessoa transmite o produto para outras sem perceber, pelo simples fato de usá-lo. Serviços de e-mail, como Gmail, e redes sociais, como Facebook, utilizam essa estratégia. Ao usar o produto, os clientes acabam se transformando automaticamente em divulgadores, enviando convites para seus colegas, como um vírus. Se cada usuário trouxer pelo menos mais um dessa forma, a startup consegue um crescimento exponencial, sem gastar um centavo com propaganda, e de forma sustentável. O último motor é o do crescimento pago. Quando a receita gerada for superior ao custo de adquirir um novo cliente, se reinveste em publicidade, e os novos clientes financiarão o ciclo. Para aumentar a taxa de crescimento, basta elevar a receita ou reduzir o custo de aquisição. É importante lembrar que é possível ter os três motores de crescimento, mas o ideal é se concentrar em apenas um, e usar a metodologia para testar seu sucesso. Após definir o motor de crescimento, o empreendedor deve iniciar o que o livro chama de ciclo de feedback, que vai permitir usar indicadores incomuns para melhorar o motor a cada dia. Mas o que é esse ciclo? Como utilizá-lo da forma correta? Existe um passo a passo? Fique calmo. O livro aborda todos esses itens em detalhes, te ajudando a percorrer todo o processo e a obter os resultados no menor tempo possível. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma microaula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearning.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.